Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta hoje um conjunto de diplomas que decorrem das conclusões e recomendações das Comissões Parlamentares de Inquérito ao setor bancário realizadas neste Parlamento. É por levarmos a sério as CPIs e o trabalho aí realizado que entendemos que estas devem ter consequências, em particular consequências legislativas. Foi o que fizemos e é isso que hoje apresentamos. A nacionalização do BPN e as resoluções do BES e do Banif implicaram um esforço financeiro da comunidade muito significativo, o que abalou fortemente a confiança dos portugueses no setor financeiro e nas instituições encarregues de regular e supervisionar. Sem prejuízo de outras iniciativas já tomadas ao incurso, nomeadamente respeitantes ao ressarcimento dos chamados lesados, à revisão do modelo de arquitetura de regulação e supervisão, à transposição de diretivas, nomeadamente da chamada DEMIF II, os portugueses não perceberiam que perante uma nova circunstância o Parlamento nada tivesse feito no âmbito das suas competências, depois de ter identificado e concluído pela ocorrência de más práticas comerciais insuficiente ou inexistente gestão de conflitos de interesses e limitada ou ineficaz a ação dos organismos reguladores e de supervisão. Depois de uma análise detalhada das conclusões e recomendações das diferentes CPIs e de uma análise do processo legislativo europeu e nacional, incluindo aquele que se encontra em curso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista realizou um longo conjunto de audições onde se incluíram reguladores, supervisores, representantes do setor, assim como associações de defesa do consumidor e cliente bancário, para além das recém-formadas associações de lesados que, após os eventos conhecidos, foram emergindo nos últimos anos. Este trabalho, como é evidente, não ignorou os limites impostos pela legislação europeia. O sistema financeiro nacional não existe numa ilha, nem pode estar sujeito a um enquadramento legislativo que divirja de forma significativa daquilo que existe noutros países europeus e que emana da legislação europeia. Não pode por razões legais e não deve por razões económicas. As nossas propostas têm em consideração esse contexto e as limitações que este impõe a qualquer legislador. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista lançou esta iniciativa assumindo três fases distintas. Primeiro foi enviado a um conjunto alargado de stakeholders as conclusões e recomendações de cinco CPIs que tiveram como objeto o setor bancário, tendo cumulativamente sido enviado um documento ao enquadrador da iniciativa e um convite para a audição. Neste âmbito foram ouvidas as seguintes entidades. Associação de Defesa dos Clientes Bancários, Associação de Lesados do Banif e Santander Tota, Associação Movimento de Emigrantes Lesados de Portugal, Associação Os Indignados e Enganados do Papel Comercial, Associação Portuguesa de Bancos, Associação Portuguesa de Consumidores e Utilizadores de Produtos e Serviços Financeiros, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, o Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Sindicato dos Bancários de Sul e Ilhas, o Sindicato Independente da Banca, o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. Neste conjunto de alargados de audições foram discutidas as diferentes alternativas legislativas e resolutivas, contribuindo para a formação de propostas, no quadro dos Objetivos Políticos enunciados pelo Grupo Parlamentar. Esse conjunto de propostas foi debatido numa conferência parlamentar realizada a 27 de junho, no Auditório António Almeida Santos, na Assembleia da República. O que hoje debatemos é o resultado final desse processo. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, O Grupo Parlamentar do Partido Socialista definiu como objetivos nucleares introduzir legislação de proteção de clientes e trabalhadores do sistema bancário e financeiro, em particular, face a práticas comerciais agressivas que implicam a adoção de riscos não percebidos por agentes de mercado não qualificados, e garantir uma separação clara e nítida na relação com clientes entre a entidade financeira colocadora de títulos de dívida capital e os grupos que detêm ou são detidos por essa entidade bancária. Neste âmbito, e em particular nos casos das CPIs à resolução do BES e do Banif, foram identificadas práticas de venda agressiva com aplicação insuficiente dos instrumentos de adequação do produto financeiro ao perfil dos investidores, sem levar em linha de conta a idade, o historial de investimento de cada indivíduo e quantas vezes com práticas alegadamente de mis-selling. Deve ainda dar destaque ao trabalhador bancário, quantas vezes ele também subscritor de produtos financeiros que coloca estes instrumentos em circunstâncias que nem sempre podem ser consideradas adequadas, pressionados por objetivos de desempenho que não contribuem para um processo comercial que permita a necessária percepção do risco por parte de clientes. Por outro lado, individualmente, os trabalhadores tomaram em muitas circunstâncias produtos financeiros recorrendo a empréstimos, acentuando conflitos de interesses e numa relação pouco saudável, eram simultaneamente devedores, acionistas, obrigacionistas e entes de comercialização. Em alguns casos relatados foram, sem dúvida, dos que mais perderam. Perderam emprego, perderam investimentos, ficaram com dívidas e em alguns casos relatados acarrestaram consigo os familiares. A gestão de conflitos de interesse mereceu em todas as CPIs um particular destaque, quer no caso dos GSBs, quer também no âmbito da relação rente impar-banif. Esta questão deve merecer especiais cuidados, primeiro porque a colocação de produtos financeiros próprios ou de partes interessadas foi uma das fontes fundamentais, se não uma fonte fundamental, do conjunto delegado de investidores que perdeu os seus recursos e, em segundo lugar, porque a colocação de títulos de dívida em investidores não qualificados, em ofertas públicas e em ofertas particulares, merece especial cuidado, em particular no caso em que a relação existente pode limitar a adequada percepção de risco e a adequação do investimento. A experiência acumulada ao longo das CPIs, as audições realizadas e a análise da legislação nacional europeia permitem-nos constituir um acervo de propostas com a certeza de que o conjunto de questões que emergiu não se resolve com uma única proposta, com uma bala de prata que resolve todos os problemas. Há dimensões diferentes que concorrem para uma solução global. Melhorar os instrumentos de comercialização e percepção do risco dos produtos financeiros, reforçar a formação dos trabalhadores e desvincular a sua remuneração e avaliação da colocação de produtos financeiros concretos, garantir que não são capturados por processos de comercialização agressiva e que as suas fontes de procedimentos e informação são conhecidas dos clientes e do supervisor e garantir, igualmente, que as reclamações de clientes são analisadas de forma coordenada e que o supervisor tem a informação necessária para antecipar mais práticas e sancionar quando necessário. Com este conjunto de propostas, acreditamos poder contribuir para que o mercado português que tantas vicissitudes foi sofrendo nos últimos anos possa recuperar a confiança e a estabilidade que necessita para funcionar como um captador de poupanças e locador eficiente de recursos financeiros, assim como evitar custos de transação que prejudicassem a competitividade da indústria portuguesa no quadro comunitário. Obrigado. 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 Obrigado.